Inter sindical e da frente povo sem medo Boa tarde presidente Lula Boa tarde avenida paulista da democracia e dos direitos Há um ano e meio que o STF, o juiz ladrão Sérgio Moro O Daraial Quadrilha, o matador do Janot Colocou em pé uma farsa judicial Para encarcerar o presidente Lula Para garantir a vitória da extrema direita E a vitória dessa agenda de desmonte do Estado De desmonte dos direitos sociais De entrega da soberania nacional para o capital financeiro E é por isso que é importante demais A solidariedade, a determinação de cada um de vocês De cada trabalhador, de cada trabalhadora De cada pessoa consciente neste país Que tem a coragem de dizer Lula livre Para defender a soberania do Brasil São quase 53 milhões de pessoas Entre desempregados, desalentados Aqueles que estão no subemprego Aqueles que só encontram pico para sobreviver A renda dos salários espenca O governo acaba de terminar com a política de valorização do salário mínimo A entrega da Petrobras A entrega dos postos de petróleo A promessa de desnacionalização da nossa indústria A entrega de todas as riquezas do país Para o capital financeiro Era essa agenda que motivou o golpe em 2016 E essa agenda que motivou esse STF A romper com a Constituição A golpear a democracia E a encarcerar o presidente Lula Nós sabemos A unidade do povo A consciência popular É fundamental Para fazer com que este judiciário Retome a democracia Restabeleça as garantias constitucionais E anule imediatamente A condenação Sem crime e sem prova Do presidente Lula A liberdade do Lula É uma luta democrática E tem que ser assumida Por todos aqueles Que tem compromisso com o país Que tem compromisso com a classe trabalhadora E que tem compromisso com a juventude E o nosso povo Por isso Nós não temos dúvida Lula livre sim Para defender a democracia Para defender a soberania E para mudar Essa agenda Que está destruindo Os direitos sociais Querem acabar com a aposentadoria do povo E saquear Em 20 anos Quase 5 bilhões Da renda das famílias Com dinheiro dos aposentados Querem impedir A organização sindical combativa E querem Como estão fazendo Desmontando a universidade pública Desmontando a ciência A pesquisa A engenharia nacional A indústria nacional Desmontada para atender Ao interesse do capital financeiro O mundo está olhando A destruição ambiental Que emocionado significa Com o desmonte Da fiscalização E do controle do desmatamento Nós não temos dúvida nenhuma A unidade do povo A unidade da esquerda A unidade dos setores Democráticos e populares Vai restabelecer a democracia E nós vamos revogar Todos os retrocessos Que vieram depois do golpe Lula livre Viva a democracia Viva a unidade do povo Viva a luta Por Lula livre E pelos direitos do povo Legal índio Maravilha Eu acho que eu não anunciei Mas eu estou vendo lá no fundo Bandeira dos companheiros Do MST Da CNP Do MST Bandeira dos companheiros Bandeira dos companheiros Bandeira dos companheiros